Semana passada o pastor Tiago ministrou sobre o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Ministrou sobre a motivação também, ele já ministrou aqui no Atração, sobre a motivação que nos traz, que nos faz estar aqui, aquilo que nos move a ser a atração, o movimento da atração. Qual que foi a minha preocupação com isso? Nós aprendemos sobre o propósito eterno de Deus. Mas sabe uma coisa que pode destruir o propósito eterno de Deus? É não sabemos e não cumprirmos o propósito terreno de Deus para as nossas vidas. Uma coisa pode acabar com a outra. Mas como assim propósito terreno? Deus tem um propósito para cada um de nós, que tem a ver com o relacionamento que nós teremos na nossa vida. Ou não. Se a gente erra na questão do nosso relacionamento, irmão, muitas vezes nós perdemos até mesmo o reino de Deus. E os nossos galardões. Você quer perder o teu galardão? Mas a palavra diz para você cuidar, para que ninguém venha e roube o seu galardão, a sua coroa. Muitas pessoas falam que nem eu falava para a minha mãe, a minha mãe falava assim, filho, cuidado, cuidado com os teus sentimentos, com o teu coração, com os teus desejos. E eu falava, mas mãe, eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa que sou inteligente, eu criei na Bíblia. E daí a minha mãe falava assim, você é mais sábio que o Salomão? Eu falei, não, mais sábio que o Salomão eu não sou. Então, Salomão acabou com a vida dele, casando simplesmente com mil mulheres. Pensou? Na verdade, não era mil mulheres, era 700 esposas e 300 concubinas. É uma maldade falar mil mulheres. Mas o homem mais sábio do mundo se corrompeu porque ele não deu atenção a um propósito, a um projeto chamado casamento. Deus, ele estabeleceu a família, é bênção do Senhor, mas eu vou pregar sobre esse projeto casamento porque não somente na sociedade, mas a própria igreja tem lutado, tem sofrido muito nessa área pela destruição dos valores. Eu já ministrei uma vez aqui no Atração sobre um Salmo que fala, destruídos os fundamentos, o que fará o justo? E com certeza o relacionamento entre pessoas, ele é um grande fundamento, o casamento é um grande fundamento. Repita comigo assim, o casamento é um princípio de Deus. Quero tirar alguns conceitos errados, estabelecer alguns conceitos corretos e eu quero que você saia daqui com princípios firmes no seu coração. Eu estava falando com Deus, dizendo assim, Deus, não foi uma palavra nessa área que mudou a minha vida. E Deus já respondeu, ele disse, não, foi várias palavras nessa área que transformaram a sua vida. Então talvez o que eu vou falar pra você hoje já vai solidificar aquilo que você já tem no seu coração. Você vai ouvir aquilo que você já sabe. Às vezes você não sabe, muitas vezes você está tão perdido dentro de você mesmo que eu vou te resgatar daí de dentro, fica tranquilo. Então é muito importante estabelecer esses princípios, esses valores, porque o mundo fala muita coisa. Eu quero ser bíblico, eu quero procurar aqui com vocês o que a Bíblia fala sobre a questão do relacionamento. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês. O casamento não é o mandamento do Senhor. Repita comigo, o casamento não é o mandamento do Senhor. O casamento é uma bênção do Senhor. Por que o casamento não é o mandamento? Isso aí, eu não estou falando pra animar aqueles que já passaram da idade, né? Puxa, ainda bem, não é o mandamento. Porque às vezes parece. Às vezes todo mundo fica se cobrando assim, eu estou pecando se eu não casar. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira, é uma grande mentira. Mas eu não posso, eu não posso dizer que o casamento ele não é uma bênção do Senhor. Porque foi Deus que estabeleceu, Ele estabeleceu o casamento para as nossas vidas. Mas Ele te deu uma escolha. Ele te deu uma escolha de querer casar ou não querer casar. Olha o que Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, 7 e 7. Paulo fala assim, olha, gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Pode olhar pra mim aqui. O que que Paulo está falando aqui? Paulo, ele está falando assim, seria bom que todo mundo fosse solteiro. Sabe por que que ele está falando isso? Porque ele era solteiro, irmão. Só pode. Graças a Deus que ele vai, se você ler 1 Coríntios 7, você vai entender que ele está falando, ele deixa bem claro assim, ó. Tem uma parte aqui que é meu conselho e tem outra parte aqui que é mandamento do Senhor. Essa parte que ele está falando aqui, ele está falando um conselho dele, que é bom que quem é solteiro fique solteiro. Quem é casado, continue casado. Mas, pode ver, gostaria. Então, não é um mandamento você casar, mas é uma benção. É uma benção do Senhor. Paulo, ele tinha na sua mente, no seu coração, tão forte que Deus, que Jesus Cristo voltaria assim, ó. Agora, a qualquer momento, sabe assim, o que que você faria se Jesus voltasse amanhã? Talvez uma das últimas coisas que você ia pensar era em casar até amanhã. Porque teria muitas coisas mais importantes. Então, Paulo, ele fala como alguém que tem isso no coração. Eu creio. Ele fala, não, melhor ficar assim porque Jesus já está voltando, pessoal. Gastar dinheiro, tempo com casamento, tempo no... Gastar emoções no relacionamento. É muito gasto, irmão. Fica solteiro. Mas, graças a Deus, que Paulo depois, né, ele vai falar, não, mas tudo bem. Você pode casar também. Então, eu quero que você saiba disso primeiro. Outra coisa que eu acho muito, muito importante ser citado, que se tem uma área muito delicada para alguém falar, dar uma palavra da parte de Deus, é sobre casamento. Sobre com quem você vai se casar. Rapaz, isso é um perigo. Repita comigo assim, isso é um perigo. Não sei se você já sabe de algum caso daquele irmão que chegou assim, assim diz o Senhor. Não importa quanto eu ganhei para falar essa frase aqui, né? Quanto eu recebi da irmãzinha ali, né? Assim diz o Senhor. A Mariazinha é a vossa. É a vossa recompensa no Senhor. Vai lá na Mariazinha, chama ela. Se ela disser sim, está confirmado. E a Maria já, né, pagou bem, já está confirmado, já. Rapaz, quanta coisa que já aconteceu de errado por conta disso. Então, se existe uma coisa que você tem que ficar com 42 pés atrás, é sobre profecia dizendo com quem você vai se casar. Rapaz, Deus não atua desse jeito. Casamento é um negócio tão importante, tão interessante, que Deus livra até os profetas desse tipo de coisa, sabe? É muito delicado. Porque tudo pode ser bênção no início, mas são dois livre-arbítrios. Então, daqui a pouco, se os dois não quiserem, não dá certo, a culpa é de quem? Do profeta, ó. Que terrível. Então, muitas vezes, eu vou dizer de coração, o próprio inimigo pode usar uma pessoa para confundir através de uma falsa profecia. E isso visando o quê? Acabar com a sua vida. Porque, se você é uma pessoa muito, muito, muito de Deus, se você olhar na Bíblia, você vai ver que pessoas muito, muito de Deus só caíram pela questão de relacionamentos amorosos. Pessoas que são rasinhas na fé, caem por vários motivos. Pessoas que são muito firmes em Deus, isso aqui é um ponto que pega. É muito sério. Sabe por que é tão sério? Porque Deus nos deu essa bênção, que é o relacionamento e o casamento, como uma identificação com Ele mesmo. Deus, Ele quis que nós vivêssemos o que Deus mesmo tem vivido. Deus, Ele quer que a gente entenda quem Ele é pelo casamento. Isso é muito sério. Vamos lá, pessoal. Oséias 2,19 fala o seguinte. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e com paixão. Quantas versões aí falam desposar-me-ei? Alguma coisa assim. Meu Jesus, que bênção, né? Glória a Deus. Até a palavra mais correta é essa. O que esse versículo fala? Deus fala assim, eu me casarei com vocês. Então, como Deus está falando eu me casarei com vocês, por que Deus estabeleceu o casamento aqui na terra? Para você já entender o que Deus quer com você, amém? Na eternidade. Se a palavra de Deus fala que nós somos a noiva de Cristo, nada mais justo que a gente entenda o que significa um casamento para você entender o que é ser uma noiva de Cristo. É muito importante. Mas o mundo, ele tem estabelecido um conceito de família sem casamento. Você concorda comigo? Aí fora, eles querem estabelecer assim, ó, família. Mas não precisa ter casamento. Família, família. Até através mesmo de leis, eles querem estabelecer isso. Mas não é assim que Deus estabeleceu as coisas. E nós devemos viver pelo que o mundo fala ou pelos princípios de Deus? Princípios de Deus. E o princípio de Deus é Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Quero comentar um pouco sobre isso com vocês. Abre aí Gênesis. Esse é facinho. Capítulo 2, versículo 24. Lá fala assim, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Rapaz. Então o homem deixará o pai e a mãe. Eles vão se unir e se tornar uma só carne. Mas essa é a bênção do Senhor. Tem gente, eu falei ali que tem gente que não quer casar. Eu vou até te dar a base bíblica pra te dizer assim, pode. Mateus 19, 12 fala assim, ó. Jesus falando. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam. O eunucos aqui é aquela pessoa que nunca vai casar. Naquela época ele tinha um contexto de servir a reis. Ou nascer também assim. Mas Jesus, ele tá falando que existem pessoas que vão decidir assim, ó. Eu não quero casar. Porque eu quero me dedicar integralmente até o último dia da minha vida ao reino de Deus. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está abdicando de uma bênção que é um casamento. Para uma bênção muito maior. Que é o reino. Então não é errado. Só é difícil. Não é verdade? Porque são poucas pessoas. Quem pode receber isso? Jesus fala. Receba. Jesus escolheu isso aqui na terra. Seria pecado Jesus Cristo casar? Não. Mas pra cumprir o seu propósito ele não casou. Eu conheço homens e mulheres que decidiram assim, ó. Eu não vou casar porque eu vou me dedicar a vida inteira completamente a Jesus. Glória a Deus. Pode, pode. É uma bênção. É uma bênção. Nossa, às vezes eu não sei nem como é que as pessoas conseguem. Eu tenho um amigo pastor que ele tem cinquenta e poucos anos até hoje. Não casou. É virgem. E rapaz, é um homem, ele é dono de uma editora no Brasil muito forte, edita livros, tem programa em televisão, ele é um pastor muito abençoado, tem um ministério internacional, é um homem muito sério em Deus e é um homem bonito, inclusive. E ele, ele realmente, ele tem feito uma obra missionária poderosa nas mãos do Senhor, que desse jeito, solteiro, ela foi o quê? Ele teve mais tempo pra se dedicar. Glória a Deus, ele conseguiu. Mas isso é pra aqueles que podem receber. Então, se você tem isso no seu coração, glória a Deus. Se Deus tem esse propósito na sua vida, amém. Mas, eu fico com medo que muitas pessoas não querem casar por feridas na alma. E isso, daí a gente tem que quebrar. Daí não é pela questão do reino. Então, isso nós temos que cuidar. Gênesis 2, 24, que nós lemos, que fala que por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, nós vemos coisas muito profundas aqui pra estabelecer os princípios de Deus. Porque toda união de casamento, ela também é uma separação dos pais. E, por isso, nós devemos saber como se separar. Que nenhuma separação é fácil, irmão. Pra uma ou pra outra parte. Tem irmão que tá falando assim, pra mim foi super fácil. Quando eu fui pra casar, eu fiquei super feliz. Não aguentava mais ficar dentro de casa. Mas, talvez, pro seu pai e pra sua mãe, não foi fácil. Pro seu tio, avô, alguém que cuidava de você, não foi fácil. Por isso que a palavra de Deus fala, honra o teu pai e honra a tua mãe. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso é Efésios 6, 2. Então, nós precisamos estabelecer esse princípio. Se você deseja casar, e a maioria aqui quer casar, você precisa entender que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E o que é honrar pai e mãe? Nós precisamos, quando estivermos interessados por alguém, colocar esse nosso desejo diante dos nossos pais. Diante do discernimento dos nossos pais. Nós precisamos ouvir a voz deles. Ver o que eles têm a dizer a respeito disso. Porque, eu posso te garantir, que se os seus pais, eles não abençoarem, se eles não concordarem, se eles foram contrários à pessoa com quem você está se relacionando, você está indo contra um princípio de Deus, e quem vai contra princípios de Deus, nunca vence. Nunca vence. Rapaz, você poderia, menina, você poderia me dar 10, 20, 50 desculpas para não honrar os seus pais, para não perguntar para eles o que eles acham do futuro, da futura, ou da quase lá, assim, né, aquele que você está pensando. Como a gente comentou na rádio, né, aquela pessoa que você está encarando. Tem uns irmãos que ficam dando uma encarada que não é santa, né, mas ela tem um propósito, né. Então, é um negócio de louco. Se você sentiu no coração interesse por alguém, converse com seus pais, fale com eles, pergunte para eles. Antes de começar um relacionamento, se comprometer com alguém, pergunte se eles apoiam essa decisão. E uma coisa eu vou te dizer. Se eles não apoiarem, se eles não abençoarem isso, e você quer cumprir os princípios de Deus, aguarde. Prefira esperar no seu coração e orar até que eles abençoem. E se eles não abençoarem, prefira não casar com essa pessoa para cumprir um princípio de Deus. Mas será que vale? Vale a pena cumprir um princípio de Deus. Sabe qual que é a dificuldade que a gente encontra, até mesmo em falar isso? Porque alguns estão falando, ah, falar é fácil, né, Jefferson? Quero ver ali, ó. A dificuldade é você falar isso, que para alguns está de boa, sim, naquele momento de maior paixão na vida de alguém. Você já falou com uma pessoa apaixonada? Você pode dar até um tapa na cara dela, né? Ela está assim, ah, isso é legal. Rapaz, a paixão é uma droga mesmo, irmão. Não aquela droga, assim, de coisa ruim, mas a paixão é um negócio que te deixa meio em estado de transe. Tem gente que fica estúpida, burra, cega, quando fica apaixonado. Quem já conheceu alguém assim? Quem já conheceu alguém assim? Hã? O cara vai levantando a mão e vai apontando para ele mesmo, né? Quem já conheceu alguém assim? Amados. Então não é fácil. Por isso que, como é que você facilita a vida? Quando você já tem esse valor dentro do seu coração. Quando você já vai para um relacionamento, sabendo, eu vou perguntar para os meus pais antes. Eu quero saber o que eles entendem por isso. E se você deixar para lá na hora da paixão, para perguntar ou esperar que um líder venha, irmão, a chance é grande você não ouvir ninguém. Então nós precisamos ter esse valor dentro do nosso coração. A própria Bíblia faz uma ligação direta do casamento com os nossos pais. E pensa num momento de honra. Se a Bíblia dá uma promessa que nós seremos bem-aventurados, prósperos, teremos uma vida longa, se nós honrarmos os nossos pais, creia. O momento do casamento é um dos momentos de maior honra que você pode dar aos seus pais na sua vida. Amém? Glória a Deus. Autoridade, ele é um sinônimo de proteção. Então quando você obedece a sua autoridade, que o seu pai e sua mãe é uma autoridade, você está sendo protegido por Deus. Daí muitos aqui já são casados, estão pensando, vixe, eu não. Muita treta, né? Vixe, eu não pensei nisso antes. E eu casei fora da vontade dos meus pais. Eles eram contrários. O que eu faço agora? Eu já vou te falar o seguinte. Busque uma reconciliação. Porque se eles não aprovaram, capaz de você estar brigado até hoje por conta disso. Busque uma reconciliação. Peça perdão. Peça a bênção deles. Para que hoje eles possam declarar sobre a sua vida bênção. O dia que eu cheguei, entrei na sala do pastor Eloy. Entrei com a Tamisa. E eu falei assim, pastor, ora pela gente que a gente está aí se comprometendo. Eu não estava assim nessa alegria falando nesse momento, né? Eu estava assim, né? Meio assim, o que será que o pastor vai falar, né? O pastor abençoa o nosso relacionamento e tal. Primeira coisa que o pastor Eloy perguntou para mim, ele perguntou assim, os pais estão de acordo? Foi a primeira coisa. E graças a Deus a gente já tinha conversado com eles. Estava tudo certo. Daí nós recebemos a oração. E foi uma bênção. Mas, precisamos primeiro reconhecer esses valores, esses princípios. Porque se for vontade de Deus, se é aquela pessoa, você crê que Deus pode mudar o coração do seu pai? Quantos creem aqui? Da sua mãe? De quem cuida de você? A autoridade sobre a sua vida? Eu creio. Eu creio. Mas se você for contra, vai se dar mal. A juventude nos faz tomar decisões importantíssimas, sem termos a experiência necessária. Olha que tristeza. As coisas mais importantes que você precisa decidir em toda a sua vida, você decide quando você menos tem suporte emocional, de conhecimento, de sabedoria para tomar. Tipo, qual profissão eu tenho que seguir? Qual emprego que eu vou trabalhar? Qual faculdade que eu vou fazer? Com quem que eu vou me casar? Você tem que decidir isso quando você é jovem. Rapaz, é muita responsabilidade. Por isso, Deus, Ele quer que nós tenhamos a ajuda dos nossos pais, pessoas conhecidas, de líderes. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, fala assim, ó. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Pode olhar para mim aqui, eu vou ler a versão, a mensagem. Que é uma versão muito interessante. O mesmo versículo fala assim, ó. Jovem, aproveite ao máximo a juventude. Desfrute toda essa força e vigor. Siga os impulsos do seu coração. E se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá que responder a Deus por tudo. Então, quer fazer do seu jeito, irmão? Faz. Mas um dia, você não vai poder dizer para Jesus o seguinte. Mas pai, eu tive que fazer tudo isso quando eu não sabia das coisas. Quando eu não tinha capacidade. Quando eu não tinha sabedoria. Daí Jesus vai lembrar desse dia. O Jefferson, né, falando da Eclesiastes. Dizendo assim, faz tudo o que você quiser, jovem. Mas lembra, você vai prestar contas daquilo que você fizer. De todas as cantadas que você der, né. De todas as irmãzinhas e irmãozinhos que você enganar. Você vai prestar contas. Falei dos pais aqui. Mas eu quero falar também sobre um negócio que é muito importante. Repita comigo assim, ó. Sexo. Ó, rapaz. Tem um povo que não fala com ousadia. Fala com ousadia, irmão. Sexo. Olha. Rapaz, tem uma coisa abençoada que Deus fez na nossa vida. É isso. Mas. Nós precisamos entender, baseado em Gênesis 2.24. Que ele falou assim, deixará o homem pai e mãe. Se unirá. Vai casar. E daí eles vão se tornar uma só carne. Existe uma sequência pra isso. O que o diabo faz é inverter a sequência. Sabe o que o diabo faz? Ele faz uma criança de 7, 8 anos ter relações sexuais. Pra quê? Pra nada. A não ser o quê? Ter traumas. Ser uma pessoa depressiva, fechada. Uma pessoa que vai ser abusada ou vai se tornar um abusador. Vai perder grande parte da sua juventude. De muitos projetos que Deus tem pra vida dela. Mas é isso que essa ideologia de gênero que está tentando se implantar. É isso que busca, pessoal. Cada dia mais nós sabemos que as pessoas estão tendo uma vida sexual precoce. Sabe a quem interessa isso? Ao diabo. Ao diabo. Porque ele está quebrando princípios e, na verdade, quem está quebrando mesmo é você, a sua própria cara. É isso. Então nós precisamos entender que o casamento é uma aliança, compromisso de relacionamento e fidelidade muta. Então a Bíblia estabelece que só quando a gente deixa os pais se unem lá com o homem ou com a mulher, daí sim nós podemos desfrutar dessa maravilha que é o amor a dois. que é você ter prazer com o seu marido e com a sua esposa. Quem é casado aí? É uma benção ou não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem um capeta, tem um demônio, o capiroto satangoso. Eu vou falar pra vocês, aquele que coloca um negócio assim, até feio essa expressão, mas a minha avó falava, né? Fogo no rabo. Foi isso aí mesmo. Quem entendeu, entendeu. Rapaz, tem um negócio que é complicado. E é o capeta mesmo, é o demônio que coloca isso. E nós vemos isso exatamente na Bíblia, na história de Aminon e Tamar. que é uma história ali da família de Davi, o rei Davi, que o que aconteceu? Aminon, ele se apaixonou por Tamar. Detalhe, Tamar era irmã dele. Se apaixonou, se apaixonou, cego de amor, dizendo, eu preciso dessa mulher, eu quero essa mulher, ele chegou no extremo de estuprar a própria irmã. Sabe o que aconteceu logo depois que ele possuiu a irmã, veio um sentimento de desprezo, de repulsa, de nojo da irmã dele. E ele não quis mais nem chegar perto da irmã dele. Sabe o que isso, essa passagem da Bíblia nos mostra? Que é aquele mesmo demônio que fica colocando na sua cabeça de quebrar um princípio de Deus, fazendo sexo antes do casamento. É o mesmo demônio que depois que você encontrar a sua cara metade, você casar, vai tirar totalmente o seu desejo na área sexual. Por quê? Porque esse é o propósito do inimigo, inverter valores. Nós temos que cuidar com isso. Nós temos que cuidar. Você vê que o ser humano tem um apego ao que é proibido? O cara, meu, antes dos 18 anos, todos os meus amigos queriam ir na balada. Meu, quase todos fizeram identidade falsa. Quase todos iam lá, entravam, não tinha problema nenhum e tal. E é incrível que depois dos 18, muitos pararam de ir. Alguém já aconteceu isso aqui também? Conheceu pessoas assim? Sabe por quê? Porque o negócio legal era ir lá porque era proibido. Em menor de idade. Esse era o legal. Daí ele fez 18 anos, perdeu a graça. Isso é um negócio do demônio, meu irmão. Por quê? Porque o diabo, ele sempre vai o quê? Nos levar ao que é proibido e dizer assim, ó, isso é prazeroso. Não foi assim que ele enganou, Eva? Foi. Dizendo, come aí que é bom. E não é assim, amado. Não é assim. Namoro. Quero falar um pouquinho sobre namoro. Repita comigo. Namoro. Bíblicamente. Onde que está o namoro na Bíblia? Quero ser bíblico aqui com vocês, dizendo que não existe namoro na Bíblia. Se você procurar a palavra namoro, algumas Bíblias vão encontrar namoro, mas é só se referindo a besta, ao fim dos tempos, a coisa ruim. O namoro, ele é uma coisa que nós aqui usamos, uma expressão que nós utilizamos pra aquele momento de conhecimento antes de um compromisso do casamento. Então, é um compromisso de conhecer duas pessoas se conhecendo pra casar. É isso. Agora eu te pergunto, pro mundo o namoro é isso? Não. Não é. Nós temos que entender o que a Bíblia usa, qual o termo que a Bíblia usa pra esse compromisso de se conhecer um pouco antes do casamento. A Bíblia, ela usa uma terminologia diferente, que se chama desposar. Repita comigo, desposar. Desposar no hebraico significa se comprometer, noivar. E em grego significa cortejar, noivar, ser comprometido. Então, eu quero que você entenda o que é o namoro, o que deve ser o namoro pra nós, o que deve ser a corte pra nós, o que deve ser a aliança de oração, o que seja, o que deve ser o compromisso santo. O nome, não interessa o nome que você der, desde que você cumpra os princípios de Deus. Esse é o mais importante. O ruim é que o namoro, cada vez a sociedade está desprezando mais e mais aquilo que a gente fala, os termos que a gente usa. A gente sempre tem que inventar, dar um nome novo pra deixar mais santo o negócio. Mas, na verdade, nós devemos ser santo. Não é o nome que é santo, é a nossa vida que é santa. Amém? Então, na Bíblia, ele não fala sobre namoro, mas ele mostra várias situações de alguém que está desposado. Então, eu quero falar pra você, irmão, que o dia que você decide estar com alguém e dizer assim, quer namorar comigo, quer assumir um compromisso comigo e tal, esse dia é o dia que você está dizendo assim, vamos lutar para casar? Vamos nos conhecer para casar? Isso que o pedido de namoro, aos olhos de Deus, significa. Vamos nos conhecer, nos comprometer para casar? Nossa, já tem gente que está me olhando com uma cara, já está repensando aquele pedido que ia fazer depois, né? Que triste, rapaz. Biblicamente, esse compromisso antes, realmente se chama se comprometer. Biblicamente, ele só tem um propósito. Casar. Agora, me responda, cara com 14 anos, tem condições de se comprometer, falar com a menininha, dizendo assim, vamos nos unir para casar? Tem condições? Eu não quero deixar nenhum adolescente, se estiver aqui, com raiva no coração. Mas, eu quero te dizer, adolescente, que você está passando por um momento na vida, onde você pode desfrutar algo, que você nunca mais vai poder desfrutar depois. E que se você quiser desfrutar agora, o que Deus reservou para você depois, não tem volta. O tempo, ele não volta. Daí você vai encontrar aqueles garotões de 40 anos, já viram aquela criança de 40 anos? Que ele quer, às vezes muitos casados, se divorciam, largam o filho, largam a mulher, porque ele quer curtir a vida. Ele quer fazer o que um adolescente deve fazer. Não dá para voltar, fica até ruim, fica feio. Adolescente, curta muito esse momento da sua vida. Você que é jovem, mais 9, 16 anos, 17 anos, também eu considero novo. Curta a vida. Curta poder sair e não ter hora para voltar. Quem pode, né? Quem o pai confia. Quem é responsável. Curta. Poder não se preocupar com o filho que está acordando, chorando a cada duas horas. Né, Assis? Curta. Glória a Deus. Né, Eduardo? É verdade? Juliana. Rapaz. Eu, daqui a pouco. Glória a Deus. Curta. Curta não ter o peso de você ter uma empresa sobre as suas mãos, a responsabilidade de ter um alto cargo. Você está lá indo para a escola, às vezes dá uma inveja. Eu vejo aquele povo indo só para a escola, que só estuda. Irmão, que vontade de colocar aquele uniforme e ir lá junto. Largar tudo. Mas não dá para voltar. Não dá. Meu, não tem coisa mais legal que a amizade nessa época. Porque você é amigo de mulher, você é amigo de homem, você é amigo de todo mundo. Porque você está curtindo. Depois de uma certa época, fica estranho ficar homem amigo só de uma mulher. Né? Fica estranho. Muito estranho aquele irmãozinho que se aproxima da irmãzinha e diz, eu quero ser só amigo. Vamos sair juntos e ir no cinema sozinhos aqui, só amigos. Né? Quero te levar ali num restaurante muito especial. O nome lá, hoje o tema é noite romântica lá no restaurante. Mas como amigo. Fica estranho, amado. Fica estranho. Então, aproveite. Aproveite. Enquanto não é o momento ainda de se comprometer. Porque é um momento muito legal que Deus dá na nossa vida. Muito legal mesmo. Aproveite esse tempo. Eu sempre digo para aqueles meninos que chegam para mim, né? Meu, quando que é o tempo certo de começar a pensar em relacionamento? Eu sempre pergunto assim, você está trabalhando? Cara, se você não está trabalhando, nem pensa em mulher, cara. Porque mulher não nasceu para passar fome. E não nasceu para sustentar marido. Mulher nasceu para ser cuidada, amada e ter segurança e ser sustentada, provida. Então, se você não tem onde cair morto, morra sozinho. Porque se está tão difícil assim, não leve outra mulher para fazer cair morta junto, assim, sem lugar nenhum. Rapaz, tem cara que nem trabalha e quer namorar. Rapaz, tem um preço. Se você tem o desejo de ter uma faculdade e tal, pense muito. Não é que não deve namorar quem está na faculdade. Eu mesmo namorei, casei na faculdade. Mas pense muito. Pense muito. Porque às vezes você vai para uma faculdade onde você vai para longe. E a distância para algumas pessoas é muito difícil. Então pense. Você tem que analisar. Quando você vai casar, você tem que analisar. Porque é um negócio incrível. Até que a morte separe, como diz o Cláudio Duarte, é muito tempo. É muito tempo mesmo. Esse contrato é forte. Então, nós temos que entender que quando nós vamos pedir alguém em namoro, ou quando você vai aceitar namorar com alguém, você está aceitando se comprometer com essa pessoa para um futuro casamento. Mas e se não der certo? Se não der certo, vocês vão olhar, vocês vão conversar, olhar um no olho do outro e dizer, ó, não está dando certo, não sinto paz no meu coração, vou pular fora enquanto dá tempo. Mais ou menos isso em outras palavras mais gentis. Porque se você não está casado, dá tempo ainda. De você partir para a outra certa. Porque eu gostaria muito que todos vocês que ainda não casaram, encontrassem a pessoa de cara e já casassem com ela. Mas eu sei que nós somos limitados, e às vezes nós não encontramos de cara pelas nossas limitações. Não ouvimos a Deus, erramos em algum momento, uma análise errada, a pessoa fingiu ser uma coisa que não era, você fingiu ser uma coisa que não era. Mas entenda, você está ali para se comprometer a casar. Então, não fique experimentando, não fique ludibriando, não fique enganando, não fique usando uma pessoa para você ter um status, não fique usando uma pessoa para você poder dizer que ter alguém, não fique usando uma pessoa para suprir faltas no seu coração que só serão supridas por Deus. Amém? Porque é muita sacanagem fazer isso com alguém. É muita sacanagem usar uma pessoa, dizer que ama ela, dizer que gosta, quando na verdade o seu propósito, a motivação do seu coração era qualquer outra, menos o compromisso com aquela pessoa. Isso é muito sério. Eu sei que muitos aqui de vocês já sofreram muito e foram usados, e isso criou feridos no seu coração. Então, ensine os outros a não fazerem isso. Amém? Outra coisa, você já ouviu aquela expressão que Deus não une pessoas, Deus une propósitos? É verdade e não é. Porque na verdade, a Bíblia fala que Deus une também pessoas. A Bíblia fala em Marcos 9, 10, capítulo 10, versículo 9, fala assim, ó, portanto que Deus uniu, ninguém separe. Então, Deus também, Ele une pessoas no sentido de que, quando duas pessoas dizem assim, vamos casar, Deus, de uma maneira assombrosa, faz com que as duas se tornem uma só carne. Mas, além de unir pessoas, Deus, Ele também, e principalmente, une propósitos. Por que eu estou te falando isso? Quando você está olhando para uma pessoa, você está, assim, dando aquela encarada na irmã, no irmão, já está perguntando para a líder se é bênção ou não é bênção, aquele momento, né? Você já está começando a ouvir aquelas músicas românticas, né? Sonhando com a pessoa. Você fica olhando no WhatsApp a última hora que ela foi vista. Ah, irmão, você é um caso sério. Fique olhando, analisando o propósito que aquela pessoa tem para a sua vida. E isso você descobre na amizade, os sonhos. Porque não tem nada pior que você ter um grande sonho na vida e a outra pessoa ter um sonho completamente diferente na vida. Porque um dos dois vai se frustrar muito. Como assim, Jefferson? Por exemplo, Deus tem um propósito muito forte no seu coração em missões. Quantos têm aqui um coração, assim, que tem foco em missões? Agora, quantos têm aqui um coração que você sente o desejo de fazer missões internacionais, fora do Brasil? Ergue a sua mão. Nós temos várias pessoas. Agora, já pensou se a pessoa que você está olhando, está dando aquela piscadinha, você vai descobrir que ela diz assim, eu nunca quero sair aqui do Brasil. Não gosto de viajar, eu gosto de ficar perto da minha família. Já pensou dos pessoas assim casarem? Não vai dar treta? Vai dar, vai dar, vai dar vixe. Muita treta vixe, né? Irmão, vai ser difícil? Tem pessoas que não querem ter filhos. E tem pessoas que querem ter um rebanho, não é nem um filho. Querem ter muitos filhos. Duas pessoas que casam assim, uma não querendo filho e a outra querendo muitos filhos, pode ter certeza, uma delas vai ter uma vida frustrada nessa área. Então procure pessoas que sigam no seu propósito, que sintam a mesma coisa que você no coração, isso vai ajudar, vai facilitar muito na sua vida. Você vai ser muito feliz. Passando para mais um tópico. Repita comigo assim, julgo desigual. Rapaz, isso aqui é um negócio sério, hein? Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 6,14, mas não precisa abrir não, porque eu vou ler na versão A Mensagem, que é bem diferente da sua. A versão A Mensagem fala assim, 2 Coríntios 6,14, Não se tornem parceiros dos que rejeitam a Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas? Cristo passeia com o diabo? Essa é a versão A Mensagem. Na sua Bíblia vai estar escrito mais ou menos assim, Não se ponham, não se coloquem em julgo desigual. Não há união, não há comunicação entre a luz e as trevas. É muito difícil você escolher alguém para casar, passar o resto da vida, você casa com a pessoa, mas você não pode casar com o Deus da pessoa. É muito difícil. E a Bíblia fala, Não faça isso. No imperativo, mandamento, não se coloquem em julgo desigual. Ou seja, nós não devemos nos casar com alguém que não tem a mesma fé que nós. Você entendeu isso? Isso não é fácil, irmão. Não é fácil. Principalmente quando a pessoa já está em um relacionamento assim. O Cote, eu gosto muito dele, porque ele prega muito sobre essa área de família. E ele, quando ele fala sobre isso, de você não casar com alguém, em um julgo desigual, alguém que não é cristão, alguém que não crê em Cristo, alguém que não crê em Jesus, é porque ele fala assim, você vai ter uma pessoa que talvez seja boa, mas o sogro é muito complicado. porque quem não é filho de Deus é filho de quem? Então, às vezes, o problema não é nem a pessoa, é o sogro. Passando luta, tribulação, sai demônio, sai capeta, sai dessa casa, o capeta olha e fala, sai da onde? É nós! Nós somos família! Estamos juntos! Hashtag TMJ! O que é isso? Cuidado! Cuidado, porque isso aqui é um risco muito grande, muito grande. O verdadeiro relacionamento, aquele que alegra o coração de Deus, ele sempre te move para mais perto de Deus. Amém? Você sempre vai se tornar alguém mais desejoso do Espírito Santo, alguém que quer mais de Deus, quer orar mais, alguém que quer estar mais na obra, alguém que quer ganhar mais vidas, mais pessoas para Jesus, quer se tornar líder. Isso que acontece quando você está no propósito de Deus e você está com alguém de Deus. Agora, quando não é de Deus, sabe o que acontece? Você começa a namorar, você começa a faltar GC, começa a faltar uma atração, começa a ir para a praia, final de semana, bem no horário da atração, você começa a ter um monte de compromisso que não tinha antes, você ia ser líder e já não vai ser mais, porque agora você tem que se comprometer com outras coisas, você vai se afastando, esfriando. E isso se chama idolatria, porque você está colocando outra coisa no lugar de Deus. Muito perigoso. Repita comigo, vocês já entenderam isso que é fácil, né? Repita comigo assim, juntado. Rapaz, vai falar de rejunte lá de piso? Não. Tem gente que vive juntada. Rapaz, o que a Bíblia vai falar sobre isso? Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas isso marcou tanto a minha vida que eu vou ter que falar de novo. Um dia, eu perguntei para alguns clientes meus, eu sempre pergunto assim, o estado civil e tal, e uma cliente especial, ela chegou para mim, e olha como está difícil definir o estado civil hoje em dia, ela não sabia nem falar o que ela era. então ela fez uma expressão, ela fez assim, eu falei para ela, o que você é? Qual é o estado civil? Eu falei, o que é isso? Ela falou, eu sou juntada. Nossa, juntado assim com alguém? O que aconteceu? Nós sabemos, né, o que é juntado, pessoas que decidem dizer assim, vamos viver juntos, mas não vamos casar. É de Deus isso, pessoal? Sabe qual é a desculpa que eu ouço desse tipo de pessoa? Porque todo mundo que chega até no meu escritório que está assim, não importa se crê em Jesus, não crê em Jesus, eu falo para casar. Casa, casa que é melhor, casa que é mais certo, não fica nessa vida juntada, não e tal, mas a desculpa que o pessoal me fala é assim, você não usar mais essa desculpa, né? Está tão bom, está tão certinho, daí a gente casa, dá tudo errado. Daí se divorcia, parece o capeta falando isso aí. Porque não pode ser algo de Deus isso. Esse é o espírito que veio sobre Aminon, aquele espírito que te dá muita vontade antes do casamento e depois que casar, ele acaba com o seu desejo. Então a pessoa inconscientemente já sabe, já sabe o que esse espírito causa na vida dela. Mas isso não acontece para quem é de Deus. E é quebrar um princípio de Deus, se você vive nessa situação, se você está aqui, você conhece alguém que vive junto, mas não é casado, meu conselho para você, resolva isso o quanto antes. Se você vive junto, às vezes já tem até filho, mas não regularizou a sua vida diante de Deus, não recebeu a benção, não está casado lá diante da sociedade também, porque nós temos leis também, a Bíblia diz que nós devemos obedecer as leis, case-se, case-se. muitas pessoas têm momentos ruins, experiências ruins, porque simplesmente estão quebrando princípios espirituais. E isso traz uma carga, ele traz uma legalidade para o inimigo. Então, isso é uma guerra, é uma guerra contra Deus. Então, se você conhece um casal assim, muitas vezes, além de orientar, ajude, porque casar não é barato, não é verdade? Até no cartório é caro, irmão, uns 300, 400 reais, sei lá, está mais que isso. Tem gente que já, meu Deus do céu, você é o nuco, né? Está caro, está caro. Mas é um princípio que nós precisamos cumprir. Nós aqui do Atração somos pessoas que creem no projeto casamento de Deus e a gente não se junta, amém? Glória a Deus. E agora eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 31. Vocês veem que eu estou colocando vários tópicos que são importantes dentro do projeto casamento para que você entenda, tenha uma clareza espiritual até para você explicar para outras pessoas quando elas te perguntarem a razão da sua fé. O que você espera? Por que você escolheu esperar que nem o pastor Nelson pregou aqui? Achou aí Provérbios 31? Versículo 30. Fala assim, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Glória a Deus por isso. Porque eu não posso falar de projeto casamento sem falar sobre a questão beleza exterior. Quer ver a beleza exterior? Mostre para o seu amigo do lado a beleza exterior. Mostre para ele aí a sua beleza exterior. Tem gente que está rindo, não está crendo na sua beleza exterior. sabe quem te fez bonito assim? Quem que fez? Deus. Foi papai, foi mamãe, mas irmão. Foi Deus. Tem gente que não crê, rapaz. Tem gente que está rindo, triste, já está ficando brabo com Deus. Mas você tem que crer, você tem que mudar o seu pensamento, você tem que olhar no espelho e dizer assim, alguém deve estar orando certinho por alguém como eu. Amém? Eu vim assim porque alguém teve uma oração muito forte que tinha que ser nessa forminha que eu tenho aqui. Nessa forminha que às vezes é mais generosa, às vezes é menos generosa, né? Mas é desse jeitinho aqui. Eu já ouvi cada pessoa falando cada coisa que quer no seu futuro marido e esposa que eu vou te contar. Não, eu gosto de alguém bem grande. Bem grande assim, porque daí, rapaz, tem assim, além de ser meu segurança, vai ter bastante lugar para pegar também e é gostoso e daí no inverno vai me esquentar bastante. Glória a Deus! Glória a Deus pela sua vida! Eu já conheci gente que é muito branca aqui, a gente tem muito... Ó, não, eu quero casar com um cara negão, eu quero casar com um negão porque daí o café com leite fica aquela cor bonita, eu já ouvi várias vezes a pessoa falando isso. Não, para mim tem que ser olho azul, olho verde. Amado, Deus coloca no coração de cada um um desejo, mas às vezes não foi Deus que colocou no seu coração. Você tem que discernir que às vezes a opressão da sociedade estabeleceu padrões irreais de beleza que ninguém vai conseguir atingir aqui de jeito nenhum, a não ser que seja uma modelo ou um modelo que vive para isso. Não é verdade? Não é verdade? Se você procurar alguém para casar olhando apenas a beleza exterior, sabe o que vai acontecer? Divórcio em poucos anos. Porque a Bíblia fala a beleza é enganosa, a formosura é passageira. Muitos procuram somente a beleza. Eu não vou excluir a beleza porque é importante que nós nos sintamos atraídos, por isso que Deus nos fez bonitos, te fez bonito desse jeito. Porque você vai atrair alguém, espero que atraia. Ou você vai se sentir atraído por alguém. É importante isso. Mas isso é uma primeira coisa. Porque não adianta você ser bonito e não ter caráter. Não adianta você ser bonito e não ter princípios. Eu já vi muita gente que é linda até abrir a boca. Quando abriu a boca só saiu morte daquela boca, só saiu coisa feia. E a pessoa de tão linda só pela maneira de falar já ficou feia. Você conhece alguém assim que é lindo quando fala acabou a beleza. É incrível. Eu conheço pessoas assim e daqui uns anos você vai ver e vai descobrir que todo mundo fica velhinho. E nos velhinhos, irmão, não tem. Daí você vê esses velhinhos separando, casando com aquelas meninas novinhas e tal. Por quê? Porque a beleza é mais importante. quando você olhar glória a Deus pela beleza. Tem umas irmãs que chegam aqui na igreja e eu te peço perdão, irmã, em nome de todo o corpo de Cristo, que vem 30 irmãos pra cima de você porque você é bonita. Glória a Deus. Mas só um vai ser o vencedor. Amém? Às vezes tem uns meninos que chegam aqui, uns irmãos que eles namoram com o Wei. A namorada dele é o Wei. o cara chega bombado. As meninas falam esse é a bênção do Senhor porque o Senhor é a minha força. Esse cara tem a força. É esse aí mesmo. Rapaz, glória a Deus. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você tiver que escolher alguma coisa, escolha alguém que tema o Senhor porque isso é muito importante. E se não tiver opção nenhuma na sua vida, entre o mais bonitinho o mais feinho escolha o de Deus. Amém? Amém? Tem alguns que não querem dizer amém porque eles estão procurando, né? Calma, Deus não vai te dar uma feia, um feio. Fique tranquilo. Eu olho essa vida ainda mais hoje em dia depois de tantas coisas que se chamam Mary Kay, Lancome, Mac, irmãos. Não tem gente feia hoje em dia. Photoshop, né? Rapaz, existem os milagres aí, né? As roupas. Existe pessoa que não é esforçada, né? Pessoa que não investe. Pessoa que tem mau gosto. Isso existe muito. Mas tem uns amigos aí que ajudam. Procure um amigo bem apessoado. Alguém que tenha uma mínima noção da vida, de como se vestir. Alguém, procure uma menina que saiba andar de salto alto. Procure uma menina que saiba se maquiar. Você, menino, procure alguém que saiba que existe escova, existe gel, existe uma solução pro seu cabelo, sabe? Procure alguém pra te ajudar nisso. Você já vai ser alguém transformado. Rapaz, vai chover, não muitas, mas vai chover acerta na sua horta. Eu tento passar esse tipo de palavra de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, mas que isso não tire em momento alguma seriedade e a profundidade dos princípios de Deus que estão contidos em tudo isso que eu falei. Porque tudo isso é extremamente importante pra você encontrar a pessoa certa. Quem quer encontrar a pessoa certa aqui? A certa. Não quer se divertir com as erradas. Certa. Glória a Deus. Glória a Deus.